Música Nesse vídeo tutorial apresentaremos como podemos utilizar o TopCat para gerar um gráfico de linha e alguns recursos que podem ser utilizados para a formatação de eixos e aparência do gráfico. Tipicamente, um espectro é representado como um gráfico de linha. Portanto, utilizaremos como exemplo um espectro que contém dados de comprimento de onda, fluxo, incerteza no fluxo e uma máscara, sendo que esses últimos dados não utilizaremos. Com o TopCat aberto, utilizaremos o botão abrir para acessar o espectro de interesse. Note que na janela aberta existe uma opção chamada Format, que está ajustado para alto. Nela devemos selecionar a opção ASCII, que é o formato do arquivo que estamos utilizando como espectro. A partir disto, podemos pressionar o botão System Browser e procurar entre nossos arquivos aquele que termos interesse de abrir. Na lista de tabelas do TopCat, podemos ver que a tabela já se apresenta aberta. Podemos clicar duas vezes nela e ver a tabela por completo. Geramos um gráfico inicial a partir do botão Plotting e redimensionamos a janela apenas com o propósito de exibí-la melhor. Diversos recursos de edição são acessados pelas abas Position, Subsets e Form. Por exemplo, para mudar a cor do gráfico, acessamos Subsets e nele temos a opção Color, onde podemos escolher a cor negra para o gráfico. Pela aba Format, podemos acessar tudo o que é relativo ao formato do gráfico, inclusive se ele é de formato linha. Nesta aba, existe um botão com um sinal mais. Nela é possível acessar as opções de gráficos, inclusive a Edline, que gera um gráfico de linha sobreposto aos pontos. Agora, a única coisa que temos que fazer é excluir a exibição dos pontos e mudar a espessura da linha. Outras opções de formatação do gráfico são possíveis. Nós podemos acessar, por exemplo, o menu Access para mudar as opções de eixo. Serão abertas diversas abas, entre elas a fonte, em que podemos mudá-la para um estilo LaTeX e também poderemos mudar o tamanho da fonte. Eu sugiro um tamanho 18 para a melhor exibição dos eixos. Para mudar o eixo, também podemos mudar o tipo de fonte, para um estilo serifado. Também podemos modificar a formatação dos eixos do gráfico, acessando a opção Labels e desmarcando a opção Alto de cada um dos eixos do gráfico. Agora, utilizando comandos de LaTeX, podemos fazer a edição dos eixos. No eixo X, inserimos uma barra invertida e utilizamos o código Lambda para representar o comprimento de onda. Acrescentamos também as unidades entre cochetes e, para isso, também precisamos do símbolo Amstron, que acessamos com a barra invertida e dois As maiúsculos. Fechando-se o cochete e pressionando-se Enter, o eixo é atualizado. Agora, podemos fazer o mesmo procedimento com o segundo eixo. Basta selecioná-lo, escrever fluxo, entre cochetes escrever o fator multiplicativo, que é vezes 10 a menos 17, e as unidades da grandeza, que serão Erg por centímetro quadrado por segundo por Amstron, que deve ser escrito com uma barra invertida e dois As, fechando-se o crochete e pressionando-se Enter, a unidade atualizada. No detalhe, podemos ver a correspondência e o gráfico geral finalizado. Legenda Adriana Zanotto